É, minha gente, esse esporte que você tá vendo aqui, ó, é o lançamento de dardo. Que diga-se de passagem, eu não me saí muito bem não, porque foi bem aqui, ó. Mas tem uma pessoa aqui no norte do Brasil, na nossa Amazônia, que tá fazendo, ó, história nesse esporte. Vai lá, Pedrão! Olha isso, gente, esse cara aí, ó, é o Pedro Nunes, Amazônia da Raiz, o único nortista que é destaque no esporte. Ele é o número um do Brasil, o número um da América do Sul e o quinto melhor do mundo. Um currículo de dar inveja pra qualquer um. E detalhe, tá, ele tá a um passo das Olimpíadas. Bom, gente, esse cara que tá aqui é um fenômeno. Nasceu em Manaus, tem 23 anos e em Parintins, no interior do Amazonas, conheceu o esporte. Pedrão, lá se vão 10 anos, né, cara? 10 anos de muita história, né? A gente trabalha bastante, eu comecei o esporte através dos jogos escolares e eu fui referência a partir de 2013, né? Com jogos escolares, jogos brasileiros, sul-americano e pan-americano. E hoje um dos objetivos é a Olimpíada. Agora, seguinte, em algum momento na tua vida, lá quando tu começou no esporte, lá na tua adolescência, tu tinha imaginado que tu ia conseguir chegar onde tu estás hoje? Eu não esperava, não, porque eu não tinha esse esporte na minha vida, né? Eu praticava sempre vôleibol, futsal, vandebol, porque a minha família praticava. E eu sempre vi de longe o meu tio. Então, meu tio, que era lançador de dardo, ele foi a referência pra mim começar o atletismo. E são tantas conquistas que eu vou pegar até uma colinha aqui, ó, porque é muita coisa, ó. 13 vezes campeão amazonense, 11 vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão norte e nordeste, uma vez campeão troféu Brasil. Rapaz, é muita coisa. Que currículo, hein? Currículo grande, né? Com grande história. Dez anos, tem que ter um pouquinho de medalha e um pouquinho de peso também. Imagino que tem muita história por trás, tem muito suor por trás de cada uma dessas aqui, né, cara? Com certeza. Essa aqui foi do jogo hispano-americano que teve em Cali, que me deu a vaga pra ir pro jogo hispano-americano adulto em Santiago, que vai ter esse ano. Esse aqui é do brasileiro, do ano passado, com direito a recorde. O recorde era desde 2009, então já tem um peso aí grande. E era isso que a gente ia comentar. Além de tudo, dessas 63 medalhas de ouro, temos um recorde batido. Tínhamos um dado em 2009 que era de quanto? De 80 a 76. 80 metros e 76. Aí, quando foi ano passado, este rapaz aqui quebrou este recorde que existia desde 2009 e foi pra quanto? 81 cravado agora. Hoje eu tô o primeiro do Brasil, né, com o resultado que eu tenho. Também sou o primeiro do sul-americano e em busca quebrar esse recorde de 81 metros ainda. É, meus queridos, e o que a gente não sabia é que semanas depois dessa gravação, o Pedro faria história novamente. Ele simplesmente bateu o recorde brasileiro, alcançando a marca de 83,89 metros. E hoje é o número um do Brasil e tem a sétima melhor marca do mundo. E olha que marca espetacular! Novo recorde nacional, 83. Caramba! Excelente, Marcos. 83 e 89. 89. Agora, quais dos países que tu já conheceu através do esporte, assim, que tu lembra as viagens, dos sonhos, assim, que tu já fez? Eu já fui pra Bolívia, pra Equador, Colômbia, Maraguai, Argentina, diversas vezes. Já fui pra Guiana. Então, são países que a gente entra no esporte sem saber que a gente vai conhecer. Já que é pra sonhar, qual que é o país agora que a gente quer arriscar desse mapa aí? Paris. Paris, né? França, certeza. Olimpíadas ali na Torre Enfio, tirar uma foto lá de preferência com uma medalha de ouro lá pertinho, né? Se quiser. E a gente tá pertinho disso, né? Ó, o índice olímpico é 85 metros, ponto 20. Com o treinamento que a gente fez esse ano, a gente tem uma noção que a gente vai conseguir passar desse 85 metros. Então, depende muito da competição, do clima, agora a gente tá dependendo já de mim, treinar agora. Eu tenho que treinar o máximo possível, que eu tô treinando bastante. E chegar numa competição forte e poder lançar esse índice olímpico. Olha, e tô sabendo que cada conquista tem uma frase que é dita, né? De par em tins pra todo mundo ver. Cara, é sem perder as raízes, né? Sempre, eu acho que essa frase começou tudo quando eu viajei a primeira vez pro Mundial. Acho que de par em tins, imagina, eu sair de par em tins, em Manaus, passar a todos os lugares do Brasil e ir pra fora, Europa ainda. Então, é o que carrega pra mim. É esse nome, par em tins, foi onde tudo eu comecei, minha família toda de lá. E quem é a referência do Pedro hoje? Cara, eu sigo o Recurso de Estão Mundial. Ele tem um, é o John Zelens, ele é da Europa, né, da República Tcheca. Ele é um grande lançador hoje em dia, treinador, mas eu me espelho muito nele. E ó, o Pedro tem uma mãe no esporte, uma mãe como ele chama, que na verdade é a treinadora dele desde o início, que é a Margarete. E aí, toda orgulhosa, mãezona, treinadora, segurando aqui as conquistas. Margarete, como é que é treinar esse cara aqui atrás, Margarete? É bom, né? É bom ter um talento na mão. E é bom acompanhar esse desenvolvimento dele, esse crescimento dele. E a gente também vai crescendo junto. Agora a gente vê que o Pedro é um rapaz focado, que tem um objetivo, que treina muito. Como é que treinar esse cara? Geralmente ele treina bastante, sim. Mas tem um dia da preguiça, né, que a gente tem que acessar mais, vamos lá, foca. Mas ele é bem esforçado, sim. E geralmente quando ele vai para as competições, para as seleções, é elogiado, o pessoal gosta, diz que é um cara gente boa. Bom, o lançamento de dardos é uma modalidade do atletismo que, diga-se de passagem, é um esporte mais antigo dos Jogos Olímpicos. Ganha quem alcançar o maior ametragem no campo. Pronto. Então, para você de casa que pensa, quando você pensa em dardo, você pensa automaticamente naquele negócio pequenininho que joga. Mas não, né, Pedrão? Qual que é o tamanho desse dardo aqui, mano? 2,70 de altura, 800 gramas. Táticas para você lançar. Tem que ter força, tem que ter equilíbrio. O que é que tem que ter aqui? O lançamento de dardo, ele é muito técnico e muito veloz. O que é que funciona? Como é um implemento muito leve, mudança de vento, temperatura, tudo vai diferenciar. O lançamento de dardo, ele é lançado a 45 graus, a 47 graus. Justamente com esse dardo, ele projetar e sustentar e cair no campo. Então, é basicamente isso. E que você que pensa que é fácil e tudo mais, né? Não, vou até chamar a Margareth aqui para ajudar a gente. Bora fazer esse treino aí que eu vou tentar me aventurar. Corte, já está doendo tudo. Bom, para quem esperava 5 metros, né? Chegamos a 13 metros e 10. Eu estou me sentindo aqui um lançador, mano. 13 e 10. Para uma primeira lançada da vida? Foi bom. Foi bom a primeira vez. Tem gente que não consegue nem ficar ele no gramado. Eu nem vou medir o outro que está ali, porque deu menos. Deve ter dado uns 10, uns 9. Mas, para mim, o auge foram esses 13 metros. Agora, de verdade, gente, não é fácil. Para quem pensa que é moleza, não é moleza. É muito complicado, é muita técnica, é muito detalhe. Brincadeiras à parte, Pedro, parabéns, cara. Um orgulho para a nossa região. Um atleta renomado, que é esta mamãe, barra treinadora, barra amiga. Segue aí acompanhando essas conquistas, né, Margareth? Sim. E só esperamos que ele continue treinando mais e mais e ganhando mais medalhas. Inclusive, esse ano, ainda temos os Jogos Pan-Americanos, que você vai estar lá, entre os melhores do mundo, representando a nossa Amazônia, né, Pedrão? Vamos estar representando, né? Um dos atletas aqui dos Jogos Pan-Americanos sou eu. E o único lançamento de dardo confirmado até agora do país, né? Então, a gente já está com essa vaga garantida e vamos representar o norte, né? Pronto, vamos representar o norte da melhor maneira possível. Parabéns, a gente está torcendo por você aí nas Olimpíadas. Quem sabe a gente não está ali trazendo um zapiando contigo, chegando com essa medalha de ouro. Cara, mais uma vez, parabéns. Orgulho para a nossa região, atleta, nortista, manauara, parintinense, tudo do mesmo lugar. Valeu e a gente segue aí o zapiando.